Olá, meus amigos e minhas amigas, especialmente os companheiros dos comitês de bacia hidrográfica e todos aqueles que trabalham com gestão de recursos hídricos. Nós estamos aqui, eu, o Henri, a nossa diretora do IGAM está em viagem, senão estaria aqui conosco. Estamos aqui no final de dia de trabalho, nessa terça-feira, já quase 19 horas, mas nós não poderíamos ir para casa sem anunciar para vocês, depois de um cansativo dia de trabalho, que é com muito esforço que nós conseguimos a liberação de 1,4 milhão de reais para os comitês de bacia. Estou me referindo aos 7,5% da cobrança de recursos hídricos, o que quita todo o valor que estava ainda em débito. No que diz respeito aos 92,5%, o IGAM e a Ciamat vão acompanhar firmemente o cronograma de desembolso para que nenhum projeto seja prejudicado. E, para isso, as reuniões com os comitês de bacia que eu implantei na nossa gestão serão determinantes para isso, para que a gente acompanhe a pari-passo a planilha de desembolso para que, de fato, nenhum projeto seja penalizado ou dificultado e que, realmente, os projetos de melhoria da qualidade ambiental e de recursos hídricos tenham efetividade. Gostaria de agradecer todos aqueles companheiros dos comitês de bacia que nos ajudaram, saibam que nós estamos trabalhando firmemente na gestão de recursos hídricos, inclusive, naqueles outros que não têm a cobrança implantada, para os outros 24 comitês, nós já tivemos o apoio institucional com a contratação já de 14 funcionários que já estão no exercício, outros ainda virão, para nós apoiarmos administrativamente e operacionalmente os comitês. Fica, então, o meu agradecimento a todos vocês que nos ajudaram, compreenderam a dificuldade desse momento e otimizaram o uso do recurso público, reconhecendo o difícil momento que nós vivemos. E, sobretudo, o nosso principal agradecimento ao governador Fernando Pimentel, que determinou nessa data, então, essa liberação financeira. E também nós temos uma boa notícia do ponto de vista da regularização fundiária de unidades de conservação. Está aqui o nosso companheiro Henri para dar notícia para vocês. Bom, é importante a gente destacar a liberação de R$ 3.450.000,00 para fins de compensação ambiental, R$ 2.900.000,00 para regularização do Parque Estadual do Mirimiri, uma área importante para a liberação, para a visitação e também para a conservação. Uma área também muito importante é a área do Castelinho, que está sendo agora regularizada e que vai nos permitir a abertura de visitação de um importante arquivo arqueológico que existe no Castelinho e que será aberto à visitação pública assim que for reformado, com toda a sua infraestrutura adequada que o povo de Minas tanto merece. Então fica aqui o nosso abraço a todos vocês, fiquem todos em paz e amanhã é outro dia. Boa noite.